Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha com a Mongolia aqui. É sempre um prazer ter vocês comigo. Infelizmente eu vou ter esse cara morto aqui. Ah, galera. Ah, não. Daqui, piorou, né? É, whatever, já era. Filho da mãe, eu te amo, eu te amo. Eu preciso desse líder aqui. Ok? Deixa eu tirar ele daqui. No líder. Aqui, eu vou pra cá. Vou fazer aquilo ali. Provavelmente eu vou fazer passo com aqueles caras ali. Talvez eu nem pegue nada, não. Mas eu preciso daquele líder ali. E meus navios, eu preciso que eles venham pra cá. Pra gente vir pra cá e daqui atacar aqui e é isso. E, além disso, eu provavelmente vou abandonar esse lugar aqui. E assim que a gente ganhar essa guerra, eu vou pegar aqui. Coisas que a gente precisa fazer, galera. Coisas. Vamos lá. Vamos explorar. Ok? Perfeito. Você entra aqui nesses barcos. Esses barcos estão em 94, 92%. Perfeito. Vocês viram pra cá. Ride away pra gente atacar esses caras. Além disso, eu já posso conseguir meu clay? Não. Quase. Eu já posso declarar guerra nesse cara? Também não. Só em 44. Meu Deus, que... Que... How? Ainda bem que eu estou migrando aqui, galera. Porque ia ser uma eternidade. Ok. Vamos declarar guerra. Sai daqui. Esse cara não vai vir. Agora é, vai. Vou foda-me pra cá. Terra. Não. Acho que eu estou errado. Eu vou fazer um pra cá. E pra cá. Nesses caras, um pra cá. Pronto. Agora sim. Eu deveria abandonar essas... Essas coisas. Eu realmente deveria. Esse de Quito finalmente acabou. Tratado com Ming acabou? Foi isso? Uou. Meu tratado com Ming acabou. Uau. Tá. Isso pode ser problemático. Ming ainda é líder. Uau. Inesperado. Tá bom. Eu provavelmente vou declarar guerra. E ele não é... What? Tá. Isso é meu tributário. Caradel. Caradel. Aparentemente não é mais vassalo de Ming. Ok. Interessante. Não preciso que essas coisas caiam. Eu preciso do meu canhão aqui de volta, né? Deixa as coisas acontecerem. Esse cara aqui provavelmente não vai sofrer esse tech way. Certo? De fato, não. Deixar um rendimento aqui. Vou pra cá. Depois faço acesso. Simplesmente não... Eu gostaria de não deixar aquele cara correr, mas... Não sei se isso vai ser possível. Porque... Quando você tá andando pra cima de terra incognita... Você demora mais... Ah, foi possível. Ok. Perfeito. Maravilhoso. Esse cara aqui é vassal de alguém? Espero que não. Não é, mas ele tá garantido... Não. Você tá garantindo a independência de um outro cara aqui. Desse cara aqui. Ok. Declaro guerra em vocês dois. Pra não ter briga, né? Isso que desse cara. Tem a outra... Outro forte aqui embaixo. Vamos lá tirar eles. Realmente os líderes... Os exércitos daqueles caras deles estão completamente perdidos. Eu vou abandonar isso aqui. Primeira coisa. Chamar você. Perfeito. Tem uma colônia aqui que nós estávamos fazendo. Isso aqui é pra cá, né? Pois eu tenho que terminar. Vamos mandar esse cara pra cá. Pra gente terminar essa colonização de uma vez por todas. Você, Guamar... Vai ser um problema. Gostaria que você continuasse explorando, por favor. Perfeito. Como que tá aqui? Ok. Esse cara eu vou atacar. Eu simplesmente quero... Ganhar essa guerra de chumbo logo. É... Basicamente é o que eu quero. 89%. Eu não quero fonexation chumbo. Não é necessário. O que você tá fazendo, cara? Pior que são... Muitos exércitos. Vou tomar flanque aqui. Meu Deus do céu. Não se pode nem fazer siege em paz, mas... Porque eu acho que nem dá tempo de correr. Seria no dia 23. Os caras chegam exatamente no dia 23. E pra cá. Dia 23. Dia 23. Dia 23. Dia 23. Eu acho que esses caras se movem mais rápido. Ou simplesmente encarar. Não tem muito o que fazer. Ok. Tô começando a ter problema de dinheiro, né? Isso é ruim. Isso é bem ruim. Pegou em alguns territórios aqui. Novos. Onde eles tem? Você me daria 25 ducatos por conta disso. O problema de fazer esse tratado aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Isso aqui é ouro. Essa província aqui, definitivamente, eu quero. O problema é que eu não consigo pegar ela sem pegar essa, né? O que daria pra fazer é... Esquecer essa província aqui e pegar as outras. Por quê? Porque daí eu não vou ter que lidar com um separatista. Tá? Isso aqui vai virar um separatista. Se eu faço essa paz. Se eu faço fonexation nesse cara. Mas se eu fizer dessa forma aqui. Eu não vou precisar lidar com isso aqui. E eu acho que isso é uma boa ideia. Deixa eu ver como que tá meu overextension. 35 pontos. Eu não posso fazer core. Ridaway nessas coisas. Colima tá sendo feito core agora. Perfeito. Essas duas províncias aqui eu não consigo fazer core. Ridaway. Essas duas províncias aqui não. Essa aqui eu consigo. Pra saber, eu vou pegar isso aqui tudo. Vai me dar 11 overextension. Se fosse assim, me daria 8. 3% ou mais pode fazer diferença. Prova que isso aqui é uma província. Ok. Não vou pegar isso aqui não. Não quero lidar com esse separatista. Então é um pouquinho menos overextension. Etc, etc, etc. Deixa eu olhar pra ele. Não precisa desse jeito. Quem é você? Mesquita? Tá caindo ali. Perfeito. Os caras ainda estão chegando ali embaixo. Algumas coisas tá acontecendo aqui. Eu já posso fabricar meu claim? Obviamente não, né? Obviamente mudou. Agora você veio pra cá. Yay! Eu não consigo fabricar. Yay! Porque por algum motivo esse cara aqui engoliu metade do mundo aqui, né? Yay! Inútil. Causbellin Otomi. É você. Por algum motivo você também é vassalha desse cara. Ah, Deus do céu. Esse cara ali vassalizou meio mundo. Acho que isso foi a batalha aqui, né? A gente ganhou de alguma forma. Ok? Menos mal. Isso aqui não acaba, né? Essa parte que acabou. Ei, você. Ah, eu queria muito. Muito mesmo. Os territórios aqui, eu acho. Inclusive, você perdeu os claims aqui, não foi? Eu acho que foi exatamente isso. Olha só. Eu acho que isso aqui era de Yue. Yue perdeu isso aqui. Eu tenho quase certeza. Ou não? Ou isso aqui nunca foi de Yue e eu estou... equivocado. Pode ser. Vamos pra cá. Vamos fazer que ela seja ali. Ok? Tem alguns líderes, alguns regimentos ali. Perfeito. Eu não sei aqui, porque eu vou poder declarar guerra nesse cara. Ser aliado com... Com comes. Ok. Os portugueses estão fazendo zoeira ali, o que é bem ruim. Eu quero fazer paz com esse cara. Fazer paz com esse cara. Pegar toda a grana. E é isso. Isso é Fonexation, né? Ok. Perfeito. Ainda não posso fazer corda nisso aqui, certo? Ainda não posso. 46%. Ainda tem algum... Um... 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 Ainda tem bastante coisa aqui. Bastante coisa pra queimar. Aqui tu tá desfazendo a SIG. Daqui a pouco a gente vai lidar por lá. Provavelmente eu desfaço o SIG mais rápido que ele. Vou declarar a guerra nesse cara. Ok. Ah... Esses caras toda hora vêm ali. What the fuck? Meu Deus do céu. Me esquece um pouco. Pior que tem isso aqui pra desfazer SIG. Você tá... Você vai vir a desfazer isso aqui? Por favor? Wow, olha essa bagunça aqui em cima. Cara, eu preciso muito... Pra terminar essa guerra. Tecnologia de destrativo menos 10%. Eu gosto da ideia. Vou pegar esses caras aqui de uma vez por todas. Você... Você terminou de explorar. Tá explorando. Ok. Vou pegar esses caras aqui. Pau neles. Ah... Você vem pra cá. Vocês não. Vocês. Perfeito. Talvez o próximo cara que eu vá declarar guerra... Será a Copombs, né? Aparentemente tinha um rendimento ali. Isso aqui caiu. Perfeito. Vamos tirar esses caras daqui. Quinto. Eu não quero muita coisa de você. Eu só quero... As províncias laterais aqui. E grana. Na verdade eu quero bastante coisa de você. Vem aqui com esses caras aqui. Ok, ok. Milska. Deixa eu ver se eu conseguiria pegar grana. 95 do Catos. E esses caras lá embaixo, lá do outro lado do universo, né? Conseguiria pegar 125. Ok. Dá pra sobreviver 10 meses. Será que vale a pena ir lá? Essa é a questão, né? Essa é a província aqui do meio. Não adianta eu pegar ela. Então, nem vou pegar ela, galera. Meu Deus do céu. Falando nisso, faz tempo que eu não queimo províncias, né? Eu já tô fazendo isso. Ainda mais províncias que não é ouro. Essa província aqui, por exemplo, é ouro. Então, ela eu não vou queimar. Algum tipo, isso aqui bugou, né? Ok. Agora sim. Deixa as coisas aqui acontecerem. Seis. Galera, eu vou precisar muito de um Conquistator. Não tem jeito, tá? Um cara que tem Seas, está maravilhoso. Mas eu quero esse Conquistator aqui justamente pra declarar guerra em Cocons. Basicamente isso. Se eu declarar guerra aqui, Kish está garantindo ele, mas Kish não vai fazer nada. Então, o nosso primeiro cara que nós vamos declarar guerra vai ser... Pode ir para o cara. Faz alguma coisa assim. Eu quero que você dê uma explorada aqui na região. Meu Deus, deixa eu terminar essa guerra aqui. Eu deveria ter terminado. Acho que eu não quero essa anexação completa aqui. Vai me dar 42 de overextension primeiro. Eu tenho espaço pra isso? Tenho. Até tenho. Deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar a lenda de atricho. Isso é maravilhoso. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Se eu vou querer esse Fonexation aqui ou não. Porque isso aqui vai me dar agressiva expansion. Tudo bem que é com pessoas que não interessa. Chum vai deixar... Basicamente, Chum vai deixar de existir, né? Porque imagino eu que Chum vai pegar essas duas províncias aqui. Muito provavelmente vai. Isso aqui. 6, 13, 7, 8. Eu poderia... Poderia alimentar essas províncias aqui pra Jhin. Na verdade, eu teria que fazer Core. Porque até eu terminar essas guerras vai demorar um pouco. E essa província aqui também. I don't know. 10, Ducato. Aí você. Pão de grana. 15 só. Whatever, galera. Eu tenho prestígio. Será que eu consigo dar placade em você? Posso pagar seus débitos. Pode ser. Toma grana. E para de me sacanear. Ah, sei lá. Desnecessário. Alguém aqui dos meus vassalos está com o Liberdesire alto? Mais alto é NING. Tem débitos. Tá plaqueindo esse cara, vai. E vamos pegar isso aqui. Tchau. Sei lá. Talvez... Talvez não. Eu fiz basicamente porque eu poderia queimar esse território, galera. De verdade. Isso aqui em Mongólia tem permanente claim. Core province. Você considera isso aqui core? É sério isso? Não, claim, né? Fazer isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E aqui por algum motivo não era core ainda. What? Sério? Why? Eu ainda não tinha corado isso aqui. Não faz sentido. Isso eu acabei de pegar, né? Não é possível que aquilo ali está passando batida assim. Eu devo ter acabado de pegar. Deve ter acabado de pegar. Não é possível. Não faz sentido. Ok. Posso inclusive pegar ideias ali, mas não. Não por enquanto. Eu preciso desses pontos registrativos. Preciso de grana. Preciso de muita coisa. Ou seja, eu não quero pagar por isso aqui. Tá bom. Eu poderia declarar guerra agora contra você, né? Até deveria. De novo, guerra pelo mandato. Seu capital está aqui. Está bem fácil de ser capturada. E talvez Ming ainda renda uma boa grana. Talvez vale a pena. Mas antes eu gostaria... Tem vários tributários que eu preciso estabelecer. Vários tributários que eu preciso estabelecer. Mas primeiro eu tenho que acabar com essas guerras aqui. Quer saber? Vamos acabar com essas guerras aqui. Ok? Isso aqui já foi. Eu acho que você não vai se entregar enquanto tiver outros... Preciso de conquista tudo aqui, né? Para você conseguir ir para lá. Senão você não vai. Basicamente é assim que funciona. E você também não vai conseguir explorar porque, né? Com risos. Porque eu preciso de um fucking conquistador. Ok, ok. Quanto de Obelixation estou? 66. Se eu pegar essa província... Essa, essa e essa. Mais 21. Então, ok. Vamos pegar grana... E War Reparations. Não que eu precise de War Reparations, mas Famoso ou... Why Not? Ok. Ok. Quais lugares eu estou colonizando? Pastos. Esse lugar aqui também eu poderia abandonar. Quero eu abandonar esse lugar? Eu acho que a resposta é sim. Sim. Porque está quase. Ah, eu vou colonizar isso aí. Olha, 6 do Catos a menos. Não necessariamente eu preciso. Está na região correta, pelo menos? Acho que está meu close de colonial. No colonial range. What the fuck? Cadê o negócio? Galera. Sério que não está aqui? Colômbia. Então, isso aqui vira Colômbia. Esse lugar aqui viraria Colômbia. Esse lugar aqui virou Peru. Ok. Eu meio que quero, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu meio que quero esse lugar. Ok. Deixa eu colonizando aí. Vai ser necessário. Mais para frente vai fazer bem para a gente. Ok. Vou chegar aqui nessa província. Eu vou trocar de volta para pegar o cara de Sish. Aparentemente. Porque aqui é uma... É uma tribo. Eu não consigo passar isso. Eu não consigo tirar esse fucking lugar da frente. Aparentemente eu tive que lidar com problemas aqui. Ok. Você está fazendo miau? Miau está declarando guerra em Ming. Ai, Deus do céu. Ming do céu. Ela está muito ferrada para o seu lado. Isso aqui não é legal. Quase trazendo outro exército para ajudar aqui momentaneamente. Mais uma vez fazer isso. Vamos fazer isso. Ah. Talvez tenha sido exatamente isso aqui que tem acontecido. Eu abandonei a... Agora você consegue andar lá. Mesmo se você não tivesse líder, certo? Perfeito. Vamos voltar esse cara para cá. Aqui eu realmente preciso de um exército. Explorando essa região. Vamos para cá. Realmente preciso. E eu vou utilizar esse resto de exército aqui para lidar com esse problema aqui. Primeiro. Vender 15 Ducato? Por que não? Faz sentido. Você venha. Além disso, eu provavelmente quero queimar algumas coisas aqui. Cacau. Cacau é bem rico. Não. Cacau não. 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 Isso aqui sim. Sim. Chum fez full anexation. Como eu esperava, né? Chum fez a anexação completa aqui. Isso tá ok. Sabe uma coisa que deveria ser implementada, galera? Esse cara aqui é meu vassado, certo? E ele tem um forte aqui. Por que raios de motivo eu não consigo destruir? Assim, por quê? O cara é meu vassado. Deveria ser possível. Ah, na verdade você é outro cara. E você tá sozinho também. Por que que eu não tenho caos belos contra você? Deveria ter. Você tem essa província aqui. Ok. Agora eu tenho. Thank you. Pegar esses caras aqui de uma vez por todas. Perfeito. Seria espetacular se tivesse um stack wipe. Mas não rolou. Pelo menos eu lidei com os caras. Vamos voltar e vamos continuar a conquista aqui pelo México, né? Que é o nosso principal lugar. What? Ah, contraí o E. Perfeito. A gente tinha um caos velho ali. A gente acabou de perder. Pima pode declarar guerra em mim. Quem é você? Pima é você. Eu acho que não vai acontecer. Você é meu tributário. É um bom tributário, inclusive. Eu tô com a overextension meio alta. Algumas coisas vão demorar a acontecer aqui. Eu não gostaria de ir acima de 100 de overextension. Por isso que essa fucking guerra aqui foi ruim, tá? Porque vai demorar um pouco pra eu fazer corno isso aqui. Só em 34. O que significa demorar um pouco pra terminar o México. Deixa eu declarar guerra primeiro em você. E depois a gente declara guerra nesse cara. Se bem que nesse cara aqui não adianta. Eu tenho que declarar guerra nesse cara aqui. Imagino eu que essas províncias aqui sejam desse, né? E não desse. Imagino eu. O próximo é você mesmo. Lapanek seria bom conseguir declarar guerra nele. Mas o meu tratado de paz com ele vai até 44. Eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Galera, eu vou encerrar. A gente tá perdendo bastante dinheiro. Eu vou encerrar, tá? O próximo episódio promete. Normalmente nós vamos fazer bastante coisa aqui. Vou fazer mais alguns tributários. Quem é isso? Sari, Gil, Gear. Separatists? Não. Cão de Separatists. Cão vai ficar gigantesco aqui. Tem alguns caras que querem me tornar meus tributários. Tudo bem. Eu vou colocá-los como tributários por enquanto. Basicamente pra conseguir dinheiro. Manpower tá muito sossegado. Nosso Manpower tá muito controlado, galera. Eu sinceramente não sei o que eu fiz. Mas tá extremamente controlado. Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Que abração e até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera.